Por causa de você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você com mim não chora, mas eu choro por você Você com mim não chora, mas eu choro por você Sai-pa 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 Sai pá, sai pá, sai pá, sai pá Quando você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Sai pá, sai pá, sai pá, sai pá, sai pá Sai pá, sai pá, sai pá Sai pá, sai pá Sai pá, sai pá Sai pá, sai pá